O acidente aconteceu por volta das 7 da noite, quando um vigilante de 24 anos dirigia um Fiat Uno com placas de Araraquara no sentido centro-bairro. No momento em que o motorista diminuiu a velocidade e sinalizou para acessar a Avenida Professora Olga Ferreira Campos, no Parque Planalto, sentiu um impacto na traseira do veículo. Atrás do carro estava uma moto com placas de matão. O condutor e a passageira foram socorridos no local. Marta de Oliveira, moradora do bairro Nova Matão, não resistiu aos ferimentos. O motociclista de 35 anos, noivo da vítima, foi socorrido em estado grave até a UPA Central, de onde foi transferido para a Santa Casa. Unidades de resgate, viaturas da Polícia Militar e agentes de trânsito estiveram no local para atender a ocorrência. A equipe da perícia também foi acionada para determinar as causas do acidente.